O entregador estaciona a caminhonete, pega o gás e sai para fazer a entrega. Logo depois que ele entra no imóvel, o carro prata aparece. O motorista faz o retorno proibido e estaciona. Ele sai com um comparsa. Cada um pega um botijão de gás e em seguida fogem. Nesta outra ação, o entregador está de moto. O mesmo carro aparece. O motorista estaciona e desce. Está sozinho dessa vez. Ele atravessa a rua, observa, volta no veículo. Um casal passa bem na hora. Mesmo assim, ele vai até a moto, pega o botijão e coloca no banco de trás. O dono da distribuidora afirma que ainda foi vítima de um terceiro furto, que não foi registrado por câmeras de segurança. Eu fui vítima duas vezes desse rapaz famoso do Peugeot, a qual ele aproveita a estação do funcionário fazendo a entrega e estaciona o carro dele próximo ao nosso veículo e rouba. O homem afirma que todos os crimes foram cometidos pela mesma pessoa, no mesmo veículo. Um dos entregadores conseguiu até identificar a placa do carro. É as mesmas pessoas do mesmo carro. As imagens estão com a polícia e também já circulam em um grupo de conversa de empresários do ramo. Vários deles dizem ter sido vítimas. O empresário calcula que pelo menos 30 botijões já foram levados. Durante a gravação da reportagem, outro furto foi registrado. A vítima mandou as imagens que mostram o suspeito se aproximando da moto e levando o botijão. Durante o tempo que a gente estava gravando aqui, recebo mais um furto do mesmo cara, de novo. Os empresários reuniram fotos do suspeito, a placa do veículo e afirmam que todas as informações estão com a polícia. Coloca pra mim de novo a imagem dos ladrões ali. Boca, bota pra mim. Aquela mais, eles vão rodar, mas eu quero a mais aproximada. E aí quando chegar nos ladrões, aí vocês podem segurar a imagem ali, ó. Esse pejou vai fazer parte, é. Esse pejou faz parte, o cara vai descer, olha ali, os dois, ó. E mete rapidinho, mete rapidinho. Consegui frisar aqui, ó. Olha a cara dos caras de força aí, ó. Se você souber de quem se trata, entra em contato com a polícia. No mínimo, no mínimo, tem que fazer o registro policial.